Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Que falta eu sinto de bem Que falta eu sinto de bem Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que a tarde o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de bem Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que a tarde o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Do meu jeito assim Do meu jeito assim Do meu jeito assim Do meu jeito assim Que falta eu sinto de bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Nobody's living hard Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Do you understand me? Don't waste my time, motherfucker. Do you understand me? I am the master. And you are the slave. Yes, master. I am the master. I am the master. I am the master. I am the master. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Make-e go ar, ar As your shirt across the sky Baby you're a flower Come on let your colors first Make-em go ar, 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 ar What you waiting for Put your bucket in it Just a little more, try you waitin' it now Tell your body you're ten, work it hard and long When you finish that, how are you gonna come? Don't you waitin' more, put your back in it Just a little more, try you waitin' it now Tell your body you're ten, work it hard and long When you finish that, how are you gonna come? Go down, go down, go down, come on Come up, come up, come up Go down, go down, go down, go down Come up, come up, come up, come up Ah, ah, ah I know, I know, I know, I know Are you ready? I know Un poquito de aceite pa'l cuerpo Dame tu tazón, mamasota I know 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 Are you ready? I know I know Get it on Let it off Come on Let it off Come on Come on On and on, stand to the ground All together, searching for a way out When it's time, will we know On and on, where the world's ever found Set it up, I suggest, go Set it up, I suggest, go Set it up, come on now Set it up, baby Set it up, on the left, go Set it up, on the right, go Set it up, come on now Set it up Set it up, I suggest, go Set it up, I suggest, go Set it up, come on now Set it up, baby Set it up, on the left, go Set it up, on the right, go Set it up, come on now Set it up Come on now Tchau. 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 Não se canse agora, que tudo começa, mueve a cabeça, dança tu duro. Ten as mãos arriba, cintura sola, da minha volta, dança tu duro. Não se canse agora, que tudo começa, mueve a cabeça, dança tu duro. Quem pode domar a Helena Cabeca e se mete por tu pena. No caliente, desse sol, quezer em medio e não quer teza que PVI am income. Quem pode parar de tocar Me lake com toda a luz padlera, e esse fogo te quema por dentro e inermedia tuor também te infioned. Com uma paladrinha, com o coração, da media velha, e está tudo no duro. Porque aqui que agora, com toda a fiesta, com a cabeça, e está tudo no duro. Balançar que é uma loucura, morena, trai a meu lado, ninguém vai ficar perado. Quero ver meu circuito, balançar que é uma loucura, morena, trai a meu lado, ninguém vai ficar perado. Oi, 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 oi Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! 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 O! 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 Me encanta la noche los hijos la música la gente es todo increíble es todo increíble es todo increíble me encanta escuchar música de la playa Mientras hago el amor La mezcla De música y pasión A ti que me duva Este sonido envolvente No sé qué tiene Vuelve loca la gente Vuelve loca la gente Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo No te pares Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Déjate llevar Viciosa 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 Me encanta Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No te pares Te quiero 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 Eu quero contigo Não preciso de ninguém mais Só a você Beija-me Te quero, louco Não és do zero comigo Eu sou a cuchara esta noite Te quero, puta! Te Quiro Te Quiro Te Quiro Te Quiro Te Quiro Te quiero 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 You told me you'd never cheat on me And everywhere you go So fuck you You told me you'd never, ever, ever, ever go out with my life You told me you'd never, ever, 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 ever You'd never, ever, 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 ever Bitch Basic Attitude Bitch It's my attitude Bitch 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.